Salve galera neurótico do HQ, Sandro, e hoje eu vou trazer aí pra vocês as aquisições do mês de março. Bom galera, vou mostrar aí pra vocês só as aquisições, não deu tempo ainda de ler nenhuma revista e as melhores que eu for lendo vão virar review aí no futuro no canal. Começando então com a Marvel. A Panini zerou algumas edições, uma delas foi o Homem de Ferro, que agora que ele retornou dos mortos, está lidando aí com os detalhes da sua volta à vida. Outra que também teve numeração zerada foi Vingadores. Essa daqui, particularmente, eu estou muito interessado a ler, porque nessa edição começa o arco que tem os Vingadores 1 milhão de anos antes de Cristo, uma aventura aí misturando com os Celestiais. Uma outra que também vai furar a fila aí de leitura é a morte de Thor, o final. Nessa HQ aqui, a gente fica sabendo o final dessa saga. Jane Foster, a nova Thor, vai morrer ou vai morrer a encarnação dela de Thor? Vamos ler pra poder descobrir. Uma que também eu estou fissurado em ler é o Marvel Legado do Capitão América. Essa edição aqui vai passar parte no ano de 2314, com o neto do Capitão. Eu achei muito interessante que alguns dos desenhos, galera, voltam aí a lembrar o estilo do Jack Kirby. E, porra, parece que vai ser mais uma daquelas histórias em que está tentando trazer o mito de volta, igual foi a edição número 1. Eu espero que ela continue no nível que estava. Uma que também estou curioso pra fazer a leitura é o Justiceiro. Eu tenho seguido esse encadernado. No último, ele pegou a armadura da máquina de combate, só que ele não quis devolver depois pro Nick Fury. Então, agora o Nick chamou uma penca de super-heróis. Ó, Miss Marvel, Homem-Aranha, Hércules, querendo pegar a armadura do Justiceiro de volta. Será que eles vão conseguir dar conta? Vamos ver. Uma que está indo aí no embalo do filme, A Vida da Capitã Marvel. É interessante essa daqui porque é o seguinte, eu li muitas das aventuras da Miss Marvel na antiga Heróis da TV da editora Abril. E a origem dela era muito clara. Ela recebeu os poderes de um artefato Kree que explodiu e ela absorveu essa radiação. Ao que parece, nessa edição aqui, a origem dela está sendo muito refeita, ficando aí um pouco mais parecida com o filme. Vou dar uma conferida e vamos ver se sai alguma coisa depois. Pra fechar as aquisições da Marvel, mais uma vez, a ressurreição de Fênix. Eu já perdi as contas de quantas vezes a Jean Grey morreu e voltou, quantas vezes o poder da Fênix foi e voltou pra ela também. Vamos ver o que eles colocaram nessa história e vamos ver se essa daí vai ser a versão definitiva. Vamos aí para as aquisições da DC. A Liga da Justiça está encerrando o arco sem justiça. No final, deixa claro que está vindo uma nova formação. Uma palinha aí que foi dada nas histórias de metal do Batman, que finaliza lá com ele propondo uma nova Liga da Justiça. Nós vamos começar a encarar esse arco aí nas próximas edições. O card está aqui em cima de quando eu falei quais revistas da DC que eu estava cortando e a Panini seguiu a sugestão. É o último número aí de Liga da Justiça da América. Encerrou o arco e não tem mais mensais da Liga da Justiça da América. E ela também já tinha encerrado mês passado o do Jovem Titãs. A mensal do Batman continua aí com as histórias do casamento dele com a mulher gato. Eu estou curtindo muito esse arco, está bem interessante. Em Detective Comics, continua as histórias dele enfrentando as consequências da decisão da Batwoman, sem spoilers em relação ao que ela fez com o cara de barro. E ele enfrentando agora ela e o grupo conhecido como a Colônia. Agora, uma surpresa grata e deliciosa está sendo essa revista do Cavaleiro Branco. Galera, o Sam Murphy fez um roteiro excelente trazendo o Coringa para o lado bom. É engraçado que lembra um pouco uma história que a gente teve numa série que era publicada pela Abril que trazia o Coringa se regenerando. Mas o El ali entre ele e o Batman era tão forte que ele não conseguiu ser uma pessoa regenerada. É um pouco do que a gente está vendo aqui. Vale muito a pena. Estou curtindo muito essa daqui, a edição 7. Falta só mais um exemplar aí para poder acabar. O Superman acabou. O Action Comics também não tem mais essa mensal. As histórias estão todas aqui. Nessa daqui, ele dá de volta a Ilha dos Dinossauros. Uma história que aconteceu alguns meses atrás, onde ele e o filho dele foram parar numa ilha e deixar algumas pessoas lá. Talvez nessa edição eles tragam elas de volta. A Mulher Maravilha finaliza aí o arco em que ela está enfrentando o retorno aí de Darkseid, junto com o irmão dela. Mas eu estou ainda curiosíssimo para saber quando que eles vão retornar ao arco inicial da revista. Quando ela descobre que muito do passado dela era falso. O Lanternas Verdes tem que encarar agora uma nova justiça no universo. Os Darkseid estão de volta. Só que eu estou aí esperando a fase do Grant Morrison. Injustiça. Cara, essa revista aqui para mim é uma diversão. Cada número, cada fase, eles colocam um novo grupo para enfrentar o Batman ou o Superman. Uma hora são deuses, outra hora é magia. Nessa edição aqui, eles vão trazer os super-heróis de um mundo paralelo. Então nós vamos ter o Superman enfrentando o Superman e por aí vai. Vamos ver como é que vai ficar a leitura. Uma HQ que eu não fazia a menor ideia que estaria nas bancas é Batman em Sinal. Essa HQ aqui, esse personagem em Sinal, ele apareceu na Guerra dos Robbins. O Duke Thomas, ele foi um dos Robbins. Ele é um dos camaradas que continuou o legado. E parece que ele vai virar um integrante aí da Bat-Família. Não sei se o personagem vai vingar. Não tem conhecimento aí se ele continuou nos Estados Unidos. Mas vai valer a pena encarar aí um novo Robin, uma nova visão aí nessa Bat-Família enorme. Agora, a cereja do bolo da DC desse mês é a Noite das Corujas. Galera, eu tinha perdido o arco final dessa história. Eu estava louco para poder comprar. Para quem não sabe, é a Corte das Corujas e esse encadernado à Noite das Corujas. Das Corujas. Que vem com toda a saga das Corujas criadas pelo Scott Snyder. Olha, espera que um vídeo aí no canal vai sair sobre esse arco e vale muito a pena. E, para fechar as aquisições do mês de março, tudo aí que não é nem Marvel nem DC. O único mangá que eu estou comprando agora é a Jin. Agora que finalizou aí Vagabond. Ele está na 12ª edição. Ao que parece, só foi lançado até a 13ª, mas a história continua. Vamos esperar. Chegou aí uma minissérie encadernada de Guerra nas Estrelas. Obi-Wan e Anakin. Essa daqui, não sei aí sobre o que ela trata. Deve ser aí os dois encarando uma aventura. Vamos ver se a história é inédita ou se ela saiu aí em algumas das mensais. E a Panini resolveu zerar a Guerra nas Estrelas que ela estava publicando. Chegou aí no número 37, 38, ela simplesmente zerou e trouxe aí a número 1, que eu tinha atrasado de comprar e eu já adquiri aí também a número 2. Pelo visto, não é só eu que tenho a mesma opinião em relação ao último filme, não. As histórias das revistas estão pegando os seis primeiros filmes e não tem nada abordando essa nova fase. Então, né, acho que aí o consenso foi meio geral. Agora, X.O. Manoar. Galera, finalmente a Valiant voltou a sair aqui no Brasil. Eu não consegui comprar o Bloodshot, que parece que vai vir um filme aí com ele, com o Vin Diesel. E esse arco aqui é o ressurgimento do personagem. Parece que encerrou a fase que estava saindo aqui, que estava sendo publicada pela HQM. E agora essa nova fase dá um restart no personagem. Estou fissuradíssimo para poder ler essa daqui e espero que dessa vez a Valiant vinga aqui no Brasil. Olha, galera, essas aí são as aquisições do mês de março. Vocês viram aí que eu falei só superficialmente das revistas. Ainda estou lendo. As que eu curti vão sair aí review no canal, então pode aguardar. E se você interessou em algumas, corre lá na Banco Pioneira, aqui em Rio de Fora, lá no Parque Alfred, para você comprar. Então, um abração para vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho